Páscoa em Blumenau continua ali na Vila Germânica, você já foi lá, deu uma passeada já com a família, foi lá conhecer as atrações, né, ver o que que tem lá na Páscoa em Blumenau. A nossa equipe, claro, foi lá de perto, né, conferir pra te mostrar, né, pra você, quem sabe que não foi ainda, dá aquele gostinho de quero ir lá ver o que que tá rolando aí no Parque Vila Germânica. Vamos ver a reportagem aqui na tela, vamos lá. O piquenique recheado de surpresas no Parque Vila Germânica traz oito opções de brinquedos, além de oficinas e demais atrações que convidam as famílias e os turistas a aproveitarem a Páscoa em Blumenau. A pintura facial, a casa do coelho e a pintura das casquinhas fazem a diversão da criançada, como Noa, que tem três anos de idade e encheu a casquinha de cor na maior felicidade. Hoje é mais tranquilo, é mais tranquilo pra trazê-lo pra pintar, pra ficar bem tranquilinho, bem gostoso. E o que que tá achando da Vila de Páscoa, o que que tá achando dessa oficina, das atrações que temos aqui? Muito legal, tá muito lindo, venham conferir. E a oficina é fantástico, né? O Heitor veio de Brusque com os pais e os avós, e a mãe conta que adorou a Páscoa de Blumenau para passear com o filho de um ano e meio de idade, que sorria e corria de um lado para o outro. Muito lindo aqui, meu Deus do céu, impactante, assim, pra criança, assim, coelhinho eles amam, né? Então a gente veio aproveitar, que é tudo muito lindo. As oficinas, os brinquedos e os espaços da Vila de Páscoa foram planejados de forma que as famílias possam sentar e aproveitar momentos especiais. A diretora de eventos da Secretaria de Turismo de Blumenau destaca que a extensa programação permite que o público passe o dia inteiro na Vila Germânica. A maior importância é trazer a família. A família vem pra cá, contempla, participa das crianças com as atividades, oficinas, brinquedos, enfim, com a família. A gente tem uma programação extensa. O tempo de permanência aqui pode vir se preparar porque é longo, tem muita coisa pra ver, muita coisa pra fotografar e participar. Então as pessoas chegam aqui, elas encontram desde a alimentação, encontram oficinas, que é a pintura de facial, a pintura de casquinha, a confecção de um coelho em tecido. Temos a casa do coelho, temos os brinquedos pras crianças participarem, temos chocolaterias. Temos as cestas de piquenique, que é uma novidade esse ano, justamente pra unir a família. O parque fica aberto das 8 horas da manhã até meia-noite. E as atrações começam às 4 horas da tarde nos dias de semana e às 10 horas da manhã nos fins de semana e feriados. O coleto cultural e a parada dos personagens já possuem horários diferentes, que podem ser consultados no arroba Páscoa em Blumenau nas redes sociais. E coisa boa, sorriso de uma criança na Páscoa, né? Vamos lá, você que não foi ainda, vai lá, passeia lá com a família que vale a pena, né? Dar uma volta na Páscoa em Blumenau, na Vila Germânica, que tem lá o ovo gigante agora. Quem vai na Vila Germânica chega ali na frente a dar de cara com aquela enorme surpresa, né? Uma das novidades deste ano da Páscoa aqui em Blumenau, que é o ovo com 15 metros de altura. Obra feita por um artista aqui de Blumenau, artista blumenauense, Guido Oyer. A gente vai trazer uma reportagem porque nós fomos conversar com o Guido, né? A respeito dessa novidade aí na Páscoa em Blumenau. Balança pra mim. Se durante o dia já é imponente, à noite, iluminada, a escultura do ovo de Páscoa ganha ainda mais destaque. A obra é produzida com oito chapas de alumínio curvadas, que cobrem uma estrutura de ferro e com vários espaços vazados. O topo, com seis metros de altura, é feito em inox, com telas de arame galvanizado. A escultura, que totaliza 17 metros de altura, foi instalada na parte externa do Parque Vila Germânica. Ela foi elaborada pelo artista Guido Oyer. O convite para fazer a obra veio no fim do ano. Foram dois meses de execução. O desafio era, enfim, fazer um ovo de Páscoa, que tivesse esse conceito, que pudesse até ser mais contemporâneo, né? E que ele pudesse ser desmontado e montado numa outra ocasião, talvez no ano que vem, em outro lugar. Então esse foi o grande desafio. Guido contou que os elementos vazados remetem às lembranças da infância dele, quando a curiosidade era saber a surpresa que tinha dentro do ovo. Agora a escultura faz parte do acervo permanente da Secretaria de Turismo e do Parque Vila Germânica. E pode ser desmontada e remontada em outros lugares nos próximos eventos. A gente acabou de chegar, né? Eu estou surpresa, assim, e estou curiosa para ver o que a gente vai encontrar. Está muito linda. Esse ovo também ficou bem diferente, né? Achei algo, assim, bem criativo. Toda a decoração, adorei. A escultura custou R$ 332 mil à prefeitura, recursos custeados pela Secretaria de Turismo. As obras de Guido já ganharam as ruas de Blumenau. Esta é a escultura-semente, inaugurada em dezembro de 1999, próximo à Ponte do Tamarindo. Já na Praça da Antiga Fábrica das Gaitas Ehring, está a escultura-transformação. Com 21 metros de altura, a montagem foi concluída em agosto de 2008. E muitas vezes, elas dividem opiniões. Coisa que o artista está acostumado. Eu, com 50 anos de arte, estou acostumado. A gente tem muita obra pública e sempre, às vezes, é o ponto da discórdia. E, às vezes, é importante até porque dá uma certa visibilidade. E a crítica faz parte. Eu acho que isso não tem como fugir disso. E a história ali ovalado é这是 ganhar os seus 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 seus. E a história ali por uma lista.